Queridos amigos e amigas, webs e espectadores, a nossa novela cuide-se bem para cuidar de você, para cuidar da natureza e para cuidar do nosso planeta. Graças a Deus está voltando para o ar, porque eu iniciei e tive que dar uma paradinha, porque as pessoas falam, 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 vamos cuidar do planeta, vamos cuidar da natureza, e só fica na conversa, ninguém age, porque toda uma reação gera uma ação, e é o que nós precisamos, e eu convido você, amigo webs e espectadores, a me ajudar nessa empreitada, que não é só minha, é de todos nós, fazer a nossa parte, e assim preservar a natureza, cuidar do meio ambiente, precisamos dar valor à vida. A água é que sustenta as florestas, o azul do mar é que sustenta as flores, é que sustenta a vida, no planeta, e nós precisamos cuidar. E a novela cuide-se bem é para cuidar de você e do planeta, com todo o amor e carinho. Tá bom, queridas amigas? Bom, estou tomando café aqui porque eu gravei muito hoje, então, já estou cansadinha. Mas, eu conto com vocês, tá bom? Todos os meus fãs, todos os meus amigos, webs, espectadores, o meu público leitor, uns beijos, e me ajudem a cuidar da nossa casa. A nossa casa é o planeta, com amor. Eu volto, então, no capítulo da novela. Cuide-se bem para cuidar de você, da natureza. Grande beijo, tchau!